Você sente medo vendo essa trend bizarra que está viralizando? Se você sentiu medo de alguma dessas coisas, isso é completamente normal e eu vou te explicar o porquê. O fenômeno que você está vendo se chama Uncanny Valley, ou traduzindo, o Vale da Estranheza. Esse fenômeno acontece quando você olha para algo que deveria ser humano, mas não é. Ou qualquer coisa que se pareça ou haja como um humano. Porém, ao mesmo tempo, de uma forma muito bizarra. Quando você percebe que há algo de errado em uma coisa que deveria ser normal. E esse fenômeno não é exclusivo apenas para humanos. O Vale da Estranheza é quando nosso cérebro começa a enxergar essas coisas como uma ameaça. Inclusive, podendo causar sentimento de pânico. Esse fenômeno costuma acontecer muito com robôs humanoides. Mas também acontecem com aqueles filmes que muitas vezes...